Nesse vídeo, a gente vai analisar um unboxing e um gameplay do console portátil Ambernic RG353P. É um novo console portátil que tem o formato do controle de Super Nintendo. E ele faz dual boot, quer dizer que ele tem sistema Linux e Android. A gente vai ver um pouquinho do sistema Android hoje, tá bem bonitinho. E também vão assistir um pouquinho de gameplay pra entender a performance dele. Aqui na descrição tem link pros dois vídeos originais que a gente tá analisando. Eu recomendo que você vá lá, se inscreva no canal deles. Deixa algum comentário lá pra eles. E aproveitando, faz o mesmo aqui no canal também, deixa pelo menos o like. A caixa dele tá bem diferente dos outros consoles da Ambernic. E ela se assemelha muito a uma caixa de cartucho de Super Nintendo. Tem alguns padrões ali que imitam um pouco. Ele abriu primeiro a versão preto transparente, que é a primeira vez que a gente tá vendo, a primeira imagem que a gente tem ao vivo desse console na versão preto transparente. Ele tá mostrando o que vem ali dentro primeiro, que é o manual. Que deve ser útil porque vem com alguns hotkeys, algumas coisas que a gente dá uma olhada. E parece que já vem também com uma película, a gente mesmo tem que aplicar a película. Quando ele tira do plástico tem um EVA preto. Isso na verdade é padrão da Ambernic, eu acho que eu confundi antes achando que ele era a versão preto transparente. E ele mostrando assim, bem perto da tela, parece que ele usa um plástico bem grosso, que se assemelha ao plástico de um controle de Super Nintendo mesmo. Em cima tem saída HDMI, ele tem duas entradas pra cartão micro SD. E aqui nessa tela a gente consegue ver as especificações oficiais dele. A Ambernic, por algum motivo, achou que combinaria com o público-alvo deles, mostrar as especificações aqui nessa imagenzinha. Mas dá pra ver bastante coisa que ele suporta. PSP, Dreamcast, Sega Saturn, Playstation 1, Nintendo DS, Nintendo 64. Ele vem com um sistema em Android, 32 GB de memória interna. Um cartãozinho Linux com 16 GB. Ele suporta expandir com o segundo cartão, tem Wi-Fi 5 GHz, tem Bluetooth 4.2, Dual Boot com Android 11 e Linux. É um console que tá completinho, tá interessante. Se eles acertarem no preço, pode ser o RK perfeito pra retro gaming. É só eles acertarem no preço. Nessa imagem agora, parece muito bom esses botões, a distância deles. Eu achei que o tamanho deles era muito pequeno, mas olhando eles apertarem agora, parece estar num tamanho bem interessante. Gostei muito do acabamento aqui do plástico, dessa textura, desse espaço que a gente tem entre a parte da frente do plástico e a de trás. E finalmente, o detalhe ali final, o botão de gatilho na parte de trás. Não deve ser um gatilho analógico, claro, mas só da Ambernick ter feito um na frente e um atrás. É a primeira vez que a Ambernick faz um console assim, eu acho. Que o botão de gatilho tá bem na parte de trás. E agora sim, essa é a primeira imagem que a gente tem do console preto transparente. Muito bonita essa versão preta transparente também, mas eu espero que a Ambernick tenha me enviado a versão cinza. Eu esqueci de mencionar, acho que eu quase nunca falo aqui no canal, mas eu sou parceiro da Ambernick, eles me enviam todos os consoles deles. E eles já me enviaram esse console, já tá aqui no Brasil. Daqui alguns dias deve estar aqui em casa, mas eles me pediram pra não fazer review sobre ele até o dia 27 desse mês. E por isso eu acredito que essa vai ser a data de lançamento desse console. Dia 27 eu acredito que eles comecem a vender no AliExpress. E dizem por aí que talvez dia 18 ou talvez 7 dias antes ali de vender no AliExpress, eles devem começar a vender no site oficial deles. Tudo agora, essa semana, semana que vem. Então esse console já tá quase sendo lançado. Se você tá quase comprando algum outro da Ambernick, eu recomendo você esperar até a gente confirmar o preço dele. E assim que eu souber o preço dele, eu vou trazer aqui no canal com certeza. Então checa ali a aba comunidade dentro do canal, se inscreve, clica no sino de notificação. Porque assim que eu descobrir o preço dele, eu vou postar aqui dentro em algum lugar. E quando ele ficar disponível no AliExpress também. Aqui a gente consegue ter um vislumbre de como é o sistema Android dele. É bem parecido com o sistema do RG552. Ele abre ali o emulador de Nintendo 64. Ele tá rodando bastante bem. Depois ele faz um boot dentro do sistema Linux. A gente também consegue ter um vislumbre de mais ou menos como ele funciona. Tá bem bonito ali o teminha, bem minimalista. Não sei quão polido e quão boa tá a performance ali dentro. Eles não costumam ser muito bons em configurar. Pelo menos não tão bons quanto a comunidade. Mas tudo que ele abriu ali tá rodando bastante bem. Eu acho que isso daí é PSP. E sem dúvida, a performance parece tá melhor do que a performance do RG503. Agora, eu não sei como que tá configurado. Ele também não colocou o FPS na tela. O que é meio que jogo baixo do Umbernic e de outras marcas quando fazem teste. Fora isso, nosso querido canal CN Underline Play. Vai lá, se inscreve no canal dele. Ele é um canal bem pequeno ainda, mas que tá crescendo rápido. Por quê? Ele tem acesso antecipado a vários consoles que são de bastante difícil acesso. Ele postou essas imagens de gameplay. Não colocou o nome de nenhum jogo. Não colocou nada na descrição, nada nos comentários. Eu não sei o nome de nenhum desses jogos. Sei que eles tão rodando a maioria deles aí em tela cheia. Então, tão na proporção 4x3. Praticamente tudo que ele rodou aí tá rodando bastante bem. Esse jogo de Gundam tá bem bonito. Se vocês souberem o nome desses jogos, por favor, descreve eles aí na descrição pra galera saber também. Esse daqui eu sei que é o Shenmue, imagino que ele esteja rodando dentro do Redream. O FPS tá sólido ali em cima, em 30, travadão. A imagem tá bem bonita, imagino que talvez esteja até em 2x. Parece ser uma boa performance. Esse jogo, eu acredito que possa ser cega... Não sei, não sei que sistema que é esse daqui. Não sei o nome do jogo, se você souber me diz aí nos comentários. Mas também, tá impecável aí a performance, tá rodando muito bem. Ele fez aí gameplay de vários jogos que eu não sei direito o nome, Mas parecem tá rodando de forma decente. Pelo menos tudo que ele foi testando. E por último, ele testou ali um joguinho na vertical. Que você vira o console de lado, usa o analógico como se fosse o manete ali do arcade. E parece uma experiência bem nostálgica. Lembrando que esse console deve começar a vender primeiro no site oficial da Ambernic. E depois no AliExpress. E isso deve acontecer nos próximos dias ou semana que vem. Então, se você quer ficar por dentro dessas novidades, se inscreve aqui no canal. Clica no sino de notificação. Deixa o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Emini, como sempre. Eu volto no stand.